Atenção porque a polícia aqui de São Paulo quer saber quem é esse covarde que agrediu uma mulher na porta de um condomínio. Veja, encha a tela, xará, por gentileza. Acompanhe, é uma grande covardeira. Uma covardia sem medidas. A mulher, inclusive, sai do prédio e parece aguardar alguém ali na calçada. O homem, caminhando, dá um soco na vítima, que inclusive cai no chão. O vagabundo depois vai embora. Antônio, tá vendo isso aí, Antônio? Que covardia, meu irmão. Que covardia isso daí. Tá vendo, Fabinho? Olha isso. Que safado, rapaz. Vamos ver de novo essa imagem, vamos ver de novo essa imagem. Cadê a Marcela? Põe ela no jeitão, a mulher espera ali. Ó, de repente aparece o canalha. Olha o que vai acontecer. Jesus amado. Marcela! O cara deu um soco e foi embora, tipo, tem nada pra fazer mesmo? Toma! Buf! Não tem dia assim não, ô Marcela. E olha, Marcão, aparentemente ele nem conhecia a mulher, viu? Uma grande covardia. Um criminoso, pra não falar outra coisa, né? Esse flagrante veio de Adema, na Grande São Paulo. Dá só uma olhadinha mais uma vez nas imagens. A mulher, aparentemente, mora nesse condomínio. Ela passa ali pela portaria, passa pelo portão tranquilamente, tá carregando uma sacola em um dos braços, no outro braço a bolsa. Olha só. Ela para ali na calçada, como se estivesse esperando alguém, quando esse homem passa e, de repente, dá um soco no rosto dela. É tão forte, ele dá com tanta força, que ela cai na mesma hora no chão. E essa outra câmera que tá passando agora, Marcão, olha só, registrou o exato momento em que ele passou por ela, fingiu que nada tinha acontecido, ainda olhou pra trás pra ver o estrago que ele fez. E vai embora como se nada tivesse acontecido, tranquilamente. As pessoas, inclusive, que estavam ali próximas a essa mulher, ficaram inconformados com essa situação. O homem ainda abaixo pra tentar conversar com ela. No momento em que ela coloca a mão no rosto, parecendo sentir bastante dor, a mulher que estava do outro lado, que tinha acabado de atravessar a rua, parece também chamar por socorro pra pedir ajuda ali, diante dessa situação. E a boa notícia é que os policiais civis do 3º Distrito Policial de Diadema já estão com essas imagens e tentam identificar esse homem. Inclusive, pede ajuda pra população. Quem tiver qualquer informação sobre esse homem, quem é ele, ou então sobre o paradeiro dele, ligar no Disque Denúncia, o número é 181, porque esse covarde, Marcão, esse criminoso, precisa ser preso e pagar por isso que ele fez. Eu quero...